Jornal da Manhã. Segunda, sexta, o programa Show da Onda. Sempre de nove ao meio-dia, com horóscopo, resumo de novelas, enquetes e a sua interação com a gente. Show da Onda, a melhor parte do seu dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Nessa onda. Onda Oeste. Dez anos com você. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, em Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Oito horas, trinta minutos. Hoje é sexta-feira, vinte e nove de março, está no ar, o Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, Roseli, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bem vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Secretária Municipal de Saúde, Aline Barbosa, fala ao Jornal da Onda sobre distribuição de fichas para atendimento médico em PSFs. Mesmo monitoras paralisando nesta sexta-feira, creche em Pinhuí, estão em funcionamento parcial. Alerta, pessoas estariam se passando por agentes de saúde na cidade de Pinhuí. Prefeito de Capitólio assina contrato para concluir obras da estação de tratamento de esgoto. Dois suspeitos são presos em operação contra pedofilia no sul de Minas. Zema cede a pressão, antecipa o décimo terceiro de policiais e paga até fardamento. Temer vira réu por corrupção em caso de mala com quinhentos mil reais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de agora são oito horas trinta e três minutos. Nesta semana, o Jornalismo da Onda foi solicitado por um ouvinte a questionar a Secretária Municipal de Saúde, Aline Barbosa, sobre a distribuição das fichas de atendimento médico feitas no PSF Totonha Tomé. Procuramos a secretária Aline que prontamente nos atendeu e de imediato nos informou que a reclamação partiu do PSF Dona Tina que é acoplado ao PSF Totonha Tomé e segundo a secretária, por dia, são atendidas de trinta a trinta e cinco pessoas por PSF. Na verdade, a reclamação partiu do PSF Dona Tina, né? Mas é porque nós temos o Dona Tina e o Totonha Tomé juntos e o que acontece? Nós temos preconizado pelo Ministério da Saúde e é o que a gente aplica aqui no nosso município o número de famílias por PSF e dentro desse número nós conseguimos atender dia, que é o que a gente considera humanamente possível para se oferecer o atendimento de qualidade, trinta a trinta e cinco consultas por PSF. Então, o PSF Dona Tina de trinta a trinta e cinco, o Dona, o Totonha Tomé de trinta a trinta e cinco. É, acontece que pode ter dias que são mais ou menos de acordo com as urgências ou de acordo com também a demanda, ela sempre existe. Aline nos informou que naquele dia foi um dia atípico, pois os dois médicos que atendem nos PSFs teriam ficado doentes, o que causou uma redução no atendimento. É, nesse dia que nós tivemos essa reclamação, eu até recebi uma reclamação por WhatsApp, recebi fotos e verificamos, estava sendo colocado só no PSF, mas eram os dois, falaram-se que estavam dando dez fichas para cada PSF. É, a conversei com as coordenadoras, é, não foram a questão de estarem dando as dez fichas, já tinham as urgências que eles têm que deixar uma cota reservada e nesse dia a doutora Rebeca, que é a médica que atende no Totonha Tomé, ela estava de atestado médico. O nosso médico, que é o médico que cobra as unidades, em caso de atestado, que é o médico bolando de doutor Carlos, estava no consultório, passando por uma consulta com o cardiologista, que também teve que se afastar por questões de saúde, então ficou descoberto, eu acredito sim que teve um número menor de consultas, eu só não posso te afirmar nesse momento quantas consultas foram a menor, porque eu não tenho relatório do fechamento do dia, mas não é o que, não é a rotina, não é o que é o que é o Agora são oito horas trinta e cinco minutos e o jornalismo da onda esteve nesta manhã em uma das creches da cidade e ouviu a coordenadora do CEMEI, Laura Mota, Edilamar Aparecida Silva, que falou sobre o atendimento estar acontecendo de forma parcial. Bom, o atendimento está normal, né? Nós temos agora de manhã as professoras da educação infantil primeiro e segundo períodos, que estão atendendo, trabalhando no período normal de aula, que é de sete às onze e quinze, nós vamos ter almoço, tudo tranquilo, atendimento normal para essas crianças. Agora, crianças de zero a três anos, nós não tivemos nenhuma procura, nenhum pai trouxe, nós não precisamos de mandar nenhuma criança de volta para casa. Portanto, a escola está aberta, atendendo, né? Dentro das suas possibilidades. Nós temos o atendimento para as crianças da educação infantil, primeiro e segundo período. E na parte da tarde funciona também, vai funcionar também. Parte da tarde a escola vai estar aberta, mas já não temos as monitoras. Portanto, as crianças da educação infantil, primeiro e segundo períodos, elas vão embora às onze e quinze, porque as monitoras que deveriam estar, né? Às onze e quinze, elas não vêm. Então, nós vamos trabalhar só no turno da manhã, mas a escola permanece aberta até às dezoito horas. A secretária municipal de educação, Maria Amélia Mourão, se encontrava no CEMEI Laura Mota e disse ao Jornal da Onda que o funcionamento das creches está acontecendo, exceto para as crianças de zero a três anos. E nós vamos falar agora com a presidente do sindicato dos servidores municipais de Piuí, sempre Rosélia Silveira, que vai nos falar sobre uma manifestação que será feita pelo sindicato junto com as monitoras agora, a partir das nove horas, na Praça Padre Alberico. Bom dia, Rosélia, eu gostaria que você nos falasse como será feita essa manifestação. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes do Oeste. Nós estamos programando a partir das nove horas, concentramos na Praça Padre Alberico, nós vamos estar distribuindo um informativo para a população, ressaltando a importância da educação infantil, que é de zero a seis anos, que é essa educação que é oferecida pelo município nas creches e no CEMEI. Ok, Rosélia, como nós falamos aqui agora há pouco, nós tivemos o Jornal da Onda, esteve nas creches, a secretária de educação, dona Maria Amélia, informou que as creches estão hoje em funcionamento, mas as monitoras estão sim paralisadas nesta sexta-feira. Em relação às creches estarem abertas, não compete aos sindicatos, nem tampouco, né, aos servidores, fechar as unidades. Isso é responsabilidade da administração, né, de estarem abrindo ou não. É, adesão ao movimento foi até acima do esperado, a gente ainda não fechou os números exatos de quantos servidores estão paralisados. Sim. Mas a gente até se surpreendeu com a adesão, isso demonstra a insatisfação, né, desses servidores com a forma que a administração municipal tem conduzido, né, as negociações das reivindicações da categoria e como tem conduzido a educação infantil no município. Rosélia, Jonathan, bom dia. Bom dia, Jonathan. Gostaria de fazer uma pergunta só ressaltando, essa reivindicação continua nos trinta por cento ainda? Sim, até o momento não houve nenhum contato da administração municipal conosco, mas a própria secretária de educação já deu uma declaração, né, à imprensa, de que ela vê sim a possibilidade de negociação. Então, a gente viu que a administração deu um sinal de que ela vai abrir pra gente continuar as negociações, diferente do que o prefeito, né, falou pra pra imprensa nos últimos dias de que não teria mais negociação, que a reivindicação nossa, ela é inconstitucional, a secretária, né, demonstrou na fala dela de que realmente a gente tá buscando um direito mesmo, né, quando quando ela disse que há possibilidade de negociação, né, a gente entendeu que a administração está sim disposta a reabrir as negociações. Rosélia, mais uma pergunta sobre a base legal desta equiparação de trinta por cento, a chegar a trinta por cento, essa negociação, o que você tem a nos dizer? É, embasamento legal está no estatuto do servidor público municipal, aonde é poder discricionário do gestor, no caso o prefeito, a determinar qual é o vencimento de cada categoria, monitor, professor, serviços gerais, engenheiro, todos os cargos que existem na estrutura do município, isso é competência, poder discricionário do prefeito fazer. O piso nacional da educação, que é o que ele alega que não há embasamento legal para as meninas receberem, não é o que a gente está cobrando, nós estamos cobrando a equiparação salarial. E o piso nacional da educação, ele é um engenharamento, o prefeito, ele pode colocar os professores em Piuí para ganhar cinco mil reais, o governo federal, ele determina o mínimo que pode ser pago, assim como é o salário mínimo, então qualquer um pode se colocar acima disso. O que nós queremos é que essas, essas servidoras tenham o direito de receber um salário condizente com a função que elas exercem, que são professoras de educação infantil, é isso que nós estamos cobrando, e isso é totalmente legal se fazer, fazer a equiparação salarial, o que ele não pode é colocar esses meninos para receber o piso nacional da educação e pagá-las com o recurso do Fundeb, que está dentro de 60%, que obrigatoriamente tem que ser usado para o pagamento dos profissionais de educação. Isso é inconstitucional, mas ele equiparar o salário não tem inconstitucionalidade nenhuma, porque dentro dos recursos do Fundeb, ele ainda sobra com 40% para ele usar da forma que ele entender melhor. Rosélia, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Onda. Nós que agradecemos o apoio da rádio, né, sempre que os servidores estão se mobilizando, vocês dão um apoio, isso é muito importante para levar para a população, que quando um servidor público ele cobra direitos, ele está trazendo um serviço público de melhor qualidade, qualidade, porque é isso que essas meninas estão cobrando, levar para essas crianças uma educação de qualidade. Muito obrigada. Um bom dia. Bom dia. Agora são oito horas quarenta e três minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Nesta semana fomos informados de que um casal estaria indo nas residências e se apresentando como agentes de saúde. Como não foram identificados como sendo agentes de saúde do município, o Jornal da Onda procurou a secretária municipal de saúde, Aline Barbosa, para nos falar sobre este acontecimento. Aline nos informou ter ficado sabendo de um relato isolado, que acredita ter sido um boato, mas alerta para a população que o agente de sua área é sempre o mesmo e quando há uma troca, essa troca é comunicada antes. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Nós tivemos conhecimento aqui que algumas pessoas nos relataram, né? Que inclusive com funcionários que nós aconteceu, que teriam ido algumas pessoas naquele casa falando que eram de uma equipe de fisioterapia, não vinculada ao município, questões ligadas a órgãos governamentais. Mas foi apenas um relato isolado, nós mandamos no mesmo instante uma mensagem para todas as unidades, para que elas observassem se estava acontecendo isso na região delas, para os agentes observarem se estava tendo alguma movimentação diferente, se estivesse para eles nos reportarem ou se percebessem, tirassem até foto para a gente poder apurar. Então realmente até o momento não chegou nenhuma outra unidade nos relatando isso. Eu acredito ter sim um boato, mas eu acho que vale aqui deixar um esclarecimento para a população o seguinte, é o agente da sua área, é aquela pessoa que você conhece todos os dias, que já está visitando a sua casa. Quando muda de agente, normalmente o agente antigo ou alguém da unidade acompanha para apresentar um novo agente. Se caso você tiver dúvida, se aquele agente é realmente o da sua área, liga na unidade, confirma com a enfermeira e procura é saber, realmente a gente tem que tomar cuidado hoje, né? A gente, as pessoas têm usado os artifícios assim, é muito errados para poder tentar entrar na casa das pessoas, então vale conferir. Mas o tem, eles têm a documentação, eles têm o crachá, pede para mostrar, eu acho que são formas que a gente tem de estar realmente identificando aquele profissional que trabalha no serviço público. Você está ouvindo Jornal da Aula. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos a Capitólio, a estação de tratamento de esgoto de Capitólio, cuja conclusão vem se arrastando há anos, acendeu novamente a esperança nos capitolinos, de verem as águas da represa na entrada da cidade, limpas. O prefeito Zé Eduardo, em companhia do presidente da Câmara de Capitólio, Hélio Gonçalves dos Santos, assinou ontem, quinta-feira, vinte e oito, em Montes Claros, o contrato de retomada e conclusão das obras com a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que serão investidos pela Codevasf oito vírgula três milhões de reais. A liberação do valor contou com o apoio do senador Rodrigo Pacheco e de Carlos Meles em seu último mandato como deputado federal. No edital de licitação consta prazo de execução da obra de quinhentos e quarenta dias a partir da assinatura da ordem de serviço. Zé Eduardo destacou o ato de assinatura como um dia histórico para os capitolinos. É inconcebível que uma cidade turística, uma cidade que cuida dos seus habitantes, possa conviver mais com a situação degradante que é não termos o tratamento do nosso esgoto. É um marco na vida de todos nós, um dia de muita alegria e comemoração para todos, disse o prefeito. Agora vamos a Lagoa da Prata, o corpo de bombeiros faz buscas para encontrar um pescador de sessenta e um anos que se afogou no Rio São Francisco, na comunidade rural de coqueiros, em Lagoa da Prata, na tarde da quarta-feira vinte e sete. De acordo com a polícia militar, um homem de trinta e seis anos contou que estava pescando junto com o idoso quando a canoa em que eles estavam virou após encostar em um galho. Ainda segundo a polícia militar, o homem afirmou que foi arrastado pela correnteza após cair na água e que viu o idoso a aproximadamente dois metros da margem. Ele relatou ainda que conseguiu se agarrar em galhos às margens do Rio e subir para um barranco antes de acionar a polícia. O corpo de bombeiros foi acionado, faz buscas para encontrar o idoso. O corpo de bombeiros suspendeu na noite de ontem as buscas pelo pescador e o trabalho será retomado na manhã de hoje, sexta-feira. Agora são oito horas cinco e quarenta e nove minutos. Vamos agora ao Fenas e Machado. Pelo menos duas pessoas foram presas suspeitas de pedofilia em Alfenas e Machado. Ontem, as prisões são parte da quarta fase da operação Luz na Infância que é realizada pela Polícia Civil em todo o país. Na manhã de ontem, quinta-feira vinte e oito. As duas prisões foram em flagrante. Com os suspeitos, a polícia encontrou material pornográfico de menores. A polícia não deu mais detalhes das prisões. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, são cumpridos mandados em dezessete cidades. No Brasil, a quarta fase da operação Luz na Infância acontece em cento e trinta e três cidades de vinte e seis estados e do Distrito Federal. São cumpridos duzentos e sessenta e seis mandados de busca e apreensão. Ao menos cento e seis suspeitos de cometer crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet já tinham sido presos até às onze e meia de ontem. Em São Paulo, a Polícia Civil fez sessenta e três prisões em flagrante e cumpriu noventa e dois mandados de busca e apreensão em todo o estado. Além disso, a polícia investiga envolvidos com compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. As penas variam de um a oito anos de prisão. Nós falamos para nossos filhos não falarem com estranhos na rua. Precisamos ter este mesmo cuidado com o ambiente online. É importante que os responsáveis legais orientem as crianças e denunciem os casos suspeitos pelos canais digitais, as delegacias de proteção ou pelo DISC-100 para que os policiais possam identificar esses criminosos, defendeu o delegado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que operações semelhantes voltarão a ser realizadas. A operação revela os propósitos da criação da Secretaria de Operações Integradas com todo o poder de coordenação e operações entre as polícias estaduais, entre as polícias federais e entre as forças federais, comentou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Já foram feitas operações semelhantes a esta no passado, mas não com esta envergadura. Certamente vamos realizar novas ações dessa espécie, acrescentou o ministro. Agora são oito horas cinquenta e um minuto. E o governador Romeu Zema cedeu a pressão dos policiais e profissionais de segurança pública e recuou mais uma vez na data de pagamento do décimo terceiro salário de dois mil e dezoito que não foi pago no ano passado antecipado a quitação para maio. Para acalmar a tropa que prometia um grande protesto na cidade administrativa hoje, sexta-feira, também concedeu ao grupo um auxílio fardamento para que eles gastem com os uniformes e acenou até com a perspectiva de aumento. Tudo no dia em que recebeu um alerta do Tribunal de Contas do Estado de que estava estourando limites financeiros. É o terceiro recuo no procedimento. A escala de quitação do décimo terceiro que ficou por ser pago pelo ex-governador Fernando Pimentel do PT seria inicialmente de onze parcelas iguais para todos, conforme divulgado no fim de janeiro. Duas semanas depois, por pressão do funcionalismo, Zema anunciou novo formato com valores mínimos que antecipariam o pagamento. E no dia vinte e dois de fevereiro, quando policiais fecharam a MG dez e queimaram caixões na cidade administrativa, o governador passou o prazo final da categoria para junho. Em reunião na última quarta-feira com representantes das forças de segurança, o governo de Minas se comprometeu a fazer o pagamento integral das parcelas restantes do décimo terceiro para a categoria no dia vinte e um de maio. Mesmo com a crise e o caixa no vermelho, Zema também prometeu dar o abono fardamento de cerca de dois mil e cem reais para os policiais junto com o pagamento de junho. De acordo com o presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, que participou da reunião, sargento Marco Antônio Bahia, Zema também vai pagar uma dívida de dois vírgula oito bilhões de reais com o Instituto de Previdência Militar e se comprometeu a negociar as perdas inflacionárias salariais dos profissionais da segurança, assim que o Estado conseguir aderir ao programa de recuperação fiscal do governo federal. Agora são oito horas cinquenta e três minutos, confira a previsão do tempo para Pinhui e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, vinte e nove de março, a previsão para Pinhui região é de sol, com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia de quinze a vinte e sete graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a noventa e sete por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três sete um, dezessete o oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e quatro minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A justiça acolheu denúncia do Ministério Público Federal e torna o ex-presidente Michel Temer réu por processo que investiga assessor que recebeu quinhentos mil reais da JBS de Joesley Batista. Ele é acusado de corrupção passiva. Segundo a denúncia oferecida em dois mil e dezessete e ratificada pelo Procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima, os pagamentos poderiam chegar ao patamar de trinta e oito milhões de reais ao longo de nove meses. Com o fim do foro privilegiado de Temer, o processo foi remetido à primeira instância e tramita na décima quinta vara federal em segredo de justiça. Em abril de dois mil e dezessete, o então assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures foi filmado em ação controlada da Polícia Federal, recebendo uma mala com quinhentos mil reais do executivo da JIF, Ricardo Saúde. Ele foi um dos alvos da operação Patmos, deflagrada em maio daquele ano, com base na delação de executivos da Holding. Temer e Loures foram denunciados pela suposta propina. No entanto, para o ex-presidente, a abertura de ação foi barrada em votação na Câmara Federal. Como não tinha mais foro privilegiado, Rocha Loures passou a se defender do processo na décima vara federal de Brasília. A decisão do legislativo apenas adiou o processo para Temer, que após o término do mandato, voltou a se defender da acusação na Justiça Federal. Em novo pedido, a Procuradoria pede que a Justiça abra a ação penal contra o MDBista. Segundo o Ministério Público Federal, Rocha Loures supostamente agiu em nome de Temer e na condição de homem de confiança do presidente para interceder junto à diretoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, órgão antitruste do governo federal em benefício da JIF. Delatores da JIF dizem que foi prometida uma aposentadoria de quinhentos mil reais semanais durante vinte anos ao MDBista e ao presidente Temer. E agora são oito horas cinquenta e seis minutos, nós chegamos ao nosso finalzinho e hoje é o dia do primeiro voo do Rio de Janeiro de um balão dirigível, Le Victoria, de mil oitocentos e oitenta e dois. Amanhã é o dia mundial da juventude. No dia trinta e um domingo comemora-se o dia da integração nacional, é o dia do aniversário do golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro e também é o dia da saúde e da nutrição. Eu quero despedir, desejo aí um ótimo dia, um belíssimo final de semana a todos e até a segunda-feira contamos com a sua participação e audiência. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos, obrigada pela sua audiência. Bom dia, Roseli, bom dia a todos, até segunda-feira em mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Jornal da Onda. E aí E aí